O programa Criança Feliz do Governo Federal, voltado para o desenvolvimento integral na primeira infância, foi lançado no Rio Grande do Sul. Nessa primeira fase, 72 municípios realizaram a adesão. A cerimônia no Palácio Piratini contou com a presença do governador José Ivo Sartori e do ministro do desenvolvimento social e agrário, Osmar Terra. O Criança Feliz, ele vem focado nos mais vulneráveis dos mais vulneráveis, os mais pobres dos mais pobres, os mais necessitados dos mais necessitados. E ele permite, ao atender esse público específico, que o Primeira Infância Melhor vá atender, amplia sua base de atendimento, vá para outras crianças que não são atendidas ainda. O Criança Primeira Infância Melhor foi criado em cima do cadastro único, de famílias com meio salário mínimo para baixo, de renda familiar, per capita. E o Criança Feliz é para R$ 170,00 por família, que é a família bem mais pobre, que é o público do Bolsa Família. O programa prevê o acompanhamento de gestantes e crianças de até 3 anos beneficiárias do Bolsa Família e as de crianças com deficiência de até 6 anos que recebem o benefício de prestação continuada. Elas e suas famílias vão passar a receber visitas domiciliares semanais de profissionais de diversas áreas, como saúde, assistência social, educação e cultura. Quem cuida dos seus menores, sabe amanhã cuidar dos grandes também. Se não cuidar dos pequenos, não saberá cuidar de todo o conjunto da sociedade. Então, gente, tenho certeza que vocês todos vão replicar isso por onde passarem, para buscar os resultados positivos daqueles que já foram alcançados e dos outros que nós temos que ainda alcançar.